encontro, né, tanto para as turmas de MAMBI 18 e 19, quanto para a TGA 19, outros alunos podem participar, né, desse evento, desse momento, agora, para a visão de que a gente tem que considerar a carga horária, é muito importante que vocês estejam cientes que vai ter um processo avaliativo, né, então, vocês precisam fazer as avaliações conforme cada professor for apontando aqui, né, nos encontros ou na sequência desses encontros, e que isso, assim, é um ponto que a gente está desenvolvendo, essa sequência de encontros, justamente como uma demanda que veio dos próprios alunos, né, então, de desenvolver alguma atividade, de ter essa conexão. Lembrando que essas atividades aqui, as APNPs, né, elas estão organizadas de uma maneira que a atividade ocorre, mas ela se conecta com vários componentes curriculares, tá bom? Então, a proposta é um pouco vocês participarem desses eventos, realizarem as avaliações, não é obrigatório vocês fazerem isso, mas é extremamente recomendável, porque o que eu comentei é que, como é carga horária, essa carga horária que vocês estarão realizando agora, né, ou participando agora, vocês economizariam lá na frente, quando a gente retornar, e que provavelmente vai ser um retorno com uma normalidade diferente, né. Mas, assim, eu não quero tomar muito tempo de vocês, só quero reforçar que se inscrevam lá no AVA, tá, no sistema, peçam a matrícula. Aqueles que são de outras turmas, que não essas que eu comentei agora, pode ser que você peça, mas aí você não vai ser aceito lá, porque esse acesso posterior, essa questão da avaliação, ela é feita toda para essas turmas, tá bom? Bem, é isso, na verdade, estou com saudade das turmas de vocês, né, tempo que a gente não se vê, e muito bom ver aí esse número grande de pessoas participando hoje, tá bom? Beijo a todos, e fiquem aí com o professor Everaldo e professor Tico, que é um bom momento de aprendizado. Beleza? Obrigadão. O Everaldo informou aqui que a conexão dele caiu, nesse momento, mas daqui a pouquinho ele volta. Enquanto, vou esperar uns minutinhos, ver se o professor Everaldo retorna, senão a gente pode também, sem problemas, mudar a ordem da apresentação, ao invés dele fazer a fala inicial e a apresentação, eu posso iniciar a apresentação. Pode ser, né, Leandro? Talvez já encaminhe. E é só também, acho que aproveitar, então, esse tempinho um pouquinho, só façam o seguinte, aqueles que forem das turmas de meio ambiente e de TGA, coloquem ali o nome de vocês no chat e a turma ao lado, só para a gente ter o controle depois de quem acessou ou não. O Emerson fez positivo lá, é porque a gente precisa dessa informação. Tá bom? Nome e turma ao lado. Bom dia. O professor Everaldo voltou? Sim, voltei, me desculpem, tinha, na verdade, foi a minha bateria aqui, que acabou, eu não vi aqui, estava desconectado. Zé, pode ir já tocando. Beleza, tranquilo. Então, pessoal, bom dia para todas e todos, né, os nossos estudantes que estão, estão acompanhando essa webinar, essa é a primeira, né, dentre as seis semanas de quinta-feira, a primeira webinar, a primeira atividade. O que o professor Alan comentou aqui sobre a questão da adoção da PNP nesse momento, vale para os estudantes, tanto do técnico quanto do TGA, ou seja, nós recomendamos fortemente que se faça agora, porque em outro dado momento vocês terão que fazer, porque nós trabalhamos no superior com carga horária e não com dias letivos, embora o MEC tenha flexibilizado os dias letivos e a gente vai ter que cumprir a carga horária de cada componente curricular, cada disciplina. Então, recomendamos que vocês façam agora, né, essa PNP que vai contabilizar carga horária para diferentes disciplinas, para a turma 19, né, para o TGA 19, e depois lá na frente, quando tivermos retorno, provavelmente não será um retorno como nós tínhamos antes, normalizado, né, todo mundo presencial, bonitinho, provavelmente não temos, não sabemos exatamente como vai ser, mas a gente já imagina que vai ser um presencial meio escalonado, né, ou seja, a gente volta com atividades presenciais, teremos ainda que encaminhar atividades não presenciais, ainda vocês terão mais as APNPs, por isso que recomendamos que se faça agora essas atividades nessas próximas seis semanas até o final de julho, tá, que é onde está hoje, né, prorrogado o cancelamento ou suspensão do nosso calendário. Já vi que, percebi que vocês tinham, já, né, na hora que caiu o Alan estava comentando sobre as frequências, então, as frequências valem como presencial, a normativa interna nossa, o IFPR, ela, digamos assim, ela traz orientação que a gente faça a frequência, então, 75% de frequência é fundamental, tudo bem? Os nossos canais de comunicação vão se ampliar, além do AVA, embora o AVA seja, né, a nossa plataforma oficial institucional, mas a gente sempre vai procurar fazer essa comunicação mais ampla via as redes sociais, e-mails e tal, para poder divulgar os links de acesso e as atividades, tá? No mais, agradeço, né, a presença de todos vocês e e vamos, então, projetar aqui, me dê só um segundo, por favor, eu vou projetar aqui em meia tela ou em uma janela e pergunto para vocês Conseguem Conseguem ver o primeiro slide, pessoal? Sim? Está aparecendo para vocês? Perfeito? Então, tá. Então, é o seguinte, como eu vou projetar ele em tela cheia, para aparecer aqui para vocês, eu, nesse momento, não vou estar olhando o chat, então, aí o professor Leandro, ali, quando tiver alguma interferência, é só me interromper sem problema nenhum e a gente vai fazendo como se fosse um bate-papo mesmo, tá? Nada, vamos quebrar um pouco essa formalidade, embora a distância aqui ela prejudique um pouco, às vezes, mas vamos tentar quebrar um pouquinho a formalidade, tudo bem? Nessa primeira, minha inserção aqui, né, que depois o professor Leandro vem na sequência e ele vai ser, acho que, em algumas coisas mais específico do que eu, mas o nosso tema geral, gestão ambiental e desenvolvimento no período, eu até coloquei ali pós, entre parênteses, pandemia, porque a gente tem aqui uma questão bem importante, como que alguns processos se acentuaram nesse momento de pandemia, e esse momento de pandemia, ele está sendo, digamos assim, como se fosse um balizador, né, para a gente avaliar algumas questões que estão ocorrendo. Assim como nós temos, o professor Leandro depois vai explorar melhor isso, temos a diminuição, né, da carga de carbono liberada para a atmosfera, enfim, uma série de fatores, né, ambientais, em virtude da diminuição da produção industrial, mas nós temos a produção agrícola, por exemplo, a todo vapor, né, nós somos exportadores de commodities, né, de grãos, então, e de proteína animal. Então, esses processos continuam. E eu vou fazer um foco aqui, um pouquinho político, dentro da gestão ambiental, que é a questão de como o processo de legislação e de uso dos recursos, ele tem se mostrado e acentuado aí, né, vou começar com dois exemplos aí, né, que mostram uma crise ambiental dentro de uma crise sanitária, ou seja, da pandemia, aqui dentro do estado do Paraná. Então, a primeira delas ali, que eu destaco, é uma matéria de ontem, né, do jornal Plural, sobre, sobre uma, digamos assim, um protesto que foi feito em frente ao Palácio do Governo, em Curitiba, em virtude de um projeto de lei de um deputado, de nome Emerson, não vou lembrar o sobrenome dele, mas ele é o chará do nosso, do nosso amigo professor Emerson. E ele tem um projeto de lei, projeto de lei 537 barra 2019, que flexibiliza a questão da conservação da araucária. Então, hoje, a araucária, ela é praticamente intocável, né? Você tem que ter licenças especiais aí, tal, para poder derrubar uma araucária, ou um bosque de araucária, ou um, enfim, você tem, hoje, um certo rigor, né? E esse projeto de lei visa flexibilizar, tá? Então, veja que esses projetos de lei de 2019 estão sendo desengavetados no momento de crise, e eu vou falar daqui a pouquinho do marco regulatório do saneamento básico, vocês vão ver que esses projetos de lei estão sendo colocados na surdina, no momento que a gente está totalmente focado, né? Centrado nas questões sanitárias e econômicas, em virtude da pandemia, tá? Então, veja que importante a gente ficar atento ao noticiário, essa notícia de ontem, tá? O Ministério Público do Paraná, aqui, inclusive, até já fez a sua manifestação, né? A respeito disso. A segunda notícia que eu quero colocar para problematizar essa, essa, essa fala inicial, é o projeto de lei, a PL, que permite, né? A privatização do serviço saneamento, que foi votado, né? Isso aqui é uma notícia de ontem, tá? É uma notícia de, do dia 22, 22, me desculpa, mas ontem, dia 24, foi a votação. O detalhe é que o Senado aprovou ontem, na quarta-feira, por 65 votos a 13, o novo marco regulatório do saneamento básico. O relatório foi, o relatório foi conduzido, né? Pelo, pelo relator Tasso Gereissati, né? Que tem uma questão política forte por trás, porque ele é o representante da Coca-Cola no Brasil, né? Então, é, o texto, ele foi aprovado na sua íntegra, até não vi hoje noticiários ou notícias, não li nada ainda, você teve algum destaque incorporado. O que que são destaques? Quando, é, quando aqueles senadores, né? Ou, no caso, quando é na Câmara dos Deputados, quando você vê que não tem como vai ser aprovada a PL, esses destaques entram no sentido de tentar minimizar o impacto da PL, de acordo com a, essa visão de um determinado grupo, né? Então, eu acabei não vendo se, se teve algum destaque para flexibilizar algum artigo. Mas, qual que é a consequência, né? dessa, dessa PL? A consequência é que nós teremos total flexibilização para a exploração do recurso hídrico, ou seja, da água, pela iniciativa privada. Então, os estados e municípios que têm a concessão, se bem entenderem, podem passar integralmente para a iniciativa privada. Se a gente considerar Paranaguá hoje, né? Paranaguá tem a concessão, aliás, me desculpem, a prefeitura tem uma empresa concessionária, né? Hoje que faz toda a parte da gestão, distribuição, todo o serviço de saneamento de Paranaguá, né? Então, a questão do esgoto, a questão da água. O mais sério aqui é a questão da água, porque acredita-se, numa leitura mais crítica desse texto, que provavelmente a gente tenha dificuldade, embora o discurso, se você for ver a mídia ontem, quem viu um pouco dos jornais, ou leu os jornais, viu que o discurso era inteiramente voltado a que essa flexibilização, ela vai beneficiar as pessoas, né? Visto que nós temos apenas 90% de rede de esgoto, pensando no país como um todo, né? Apenas 90% de esgoto, servindo a população no Brasil, né? De uma forma, digamos assim, integral. O problema é que a gente tem aquele velho modelo de concessões e privatizações, né? Basta a gente ver a telefonia, né? Aonde que é o mercado que interessa para a telefonia? São os grandes centros, né? Onde circula mais dinheiro. Ainda também tem o exemplo do Chile, que adotou esse modelo na década de 90, e hoje está colhendo frutos ruins, tá? Em virtude desse mesmo modelo. Não podemos esquecer, aqui não tem como não fazer uma fala mais política, que esse modelo, ela é o modelo importado do Chile, tá? É onde a gente viu aí, no ano passado, toda a convulsão social provocada por um modelo de desenvolvimento centrado no mercado, né? Ou seja, beneficiando, beneficiando a abertura total, a flexibilização total da economia, onde o Estado interfere o mínimo possível. Mas, enfim, saindo dessas questões mais políticas, eu vou aqui falar um pouquinho, de uma forma rápida, mas relembrando, porque se a gente considerar os nossos estudantes do técnico, em ecologia, provavelmente vira um ciclo da água, na disciplina de solos nós também veremos, né? Lá na sequência, no segundo semestre, e os alunos do TGA em ecologia também, comigo, no segundo semestre, em outras disciplinas, obviamente, também. Então, vocês sabem que o ciclo da água, ele se completa, né? Nessa dinâmica de circulação via atmosfera, solo, abastecimento dos aquíferos, né? Ou lençóis, e lençóis, e ou, armazenamento dos rios e a questão dos oceanos, ali que tem algumas particularidades, eu não vou entrar em detalhes agora, mas o ciclo da água, em resumo, é o quê? Quando você tem a evapotranspiração da água, a água se condensa, chove, essa água precipita, ou seja, essa água, ela vai se condensar e vai se precipitar, e essa chuva, ela fica armazenada justamente em locais aonde, falando aqui pelos nossos ecossistemas subtropicais, né? Eu vou pegar um foco bacia litorânea e primeiro planalto do Paraná, para explorar um pouquinho essa questão mais prática, mas é totalmente dependente da vegetação, vocês já devem ter escutado em algum momento que as áreas de floresta funcionam como se fossem caixas d'água, ou seja, são retentores, né? De água no estado líquido, onde lentamente vai sendo liberado via nascentes, né? Para abastecer os córregos, rios, riachos, né? E tem todo um sistema de drenagem, e nessa circulação e nesse processo de, nesse processo de armazenagem, tá? Infiltração, armazenagem e circulação da água, nós temos todo o processo que se dá na captação e abastecimento desse recurso, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, a água é tão importante, né? Para o desenvolvimento da sociedade, né? Que a água tem-se, né? Uma, digamos assim, uma questão muito forte, um interesse muito forte, né? Do, do, do grande capital, porque a água é um recurso primordial, os, todos os processos sociais, industriais, enfim, econômicos, não ocorrem sem água, tá? Então, a gente sabe, por exemplo, que a agropecuária é um grande demandante de água, a indústria, como um todo, é um grande demandante de água. Então, há interesse de ter o controle desse recurso natural, para quê? Para fins econômicos e de controle, tá? Então, essa charge aqui, ela ilustra um pouquinho essa questão. Falando um pouquinho da crise hídrica, aqui no estado do Paraná, eu tenho um dado desatualizado, e procurei ontem uma atualização, e acabei, não consegui encontrar, mas eu tenho um dado aqui do mês de abril desse ano, com a capacidade dos reservatórios, comparando 2020 e 2019. Adianto para vocês que essa capacidade diminuiu pela metade. Então, aqui, ó, percebam aqui, falando do abastecimento de Curitiba e boa parte da região metropolitana. Consultando ontem documentos oficiais, nesse gráfico, nesses sistemas aqui, ó, Piracuara 1, Piracuara 2, Iraí e Passaúna, a gente está considerando aqui mais de 2 milhões e meio de pessoas que são abastecidos por esses sistemas de captação, tá? Então, o Piracuara 1, Piracuara 2, Iraí e Passaúna, eles significam mais ou menos, aí, um montante, ou, digamos, um número de pessoas servidas por água, aí, em torno de 2 milhões e meio de habitantes, aproximadamente, segundo as consultas que eu fiz nos últimos, na última atualização dos documentos oficiais da CENEPAR e da Prefeitura de Curitiba, tá? Então, esse sistema de abastecimento, que é chamado integrado, ele está com nível mais reduzido do que agora, ó, vamos pegar o ano de 2020, aqui, o roxinho, o sistema Piracuara, o sistema Piracuara 1 e Piracuara 2, é o que está, o Piracuara não aparece aqui no gráfico, né, só o 1 e o 2, é onde se tem a maior, o maior volume disponível de água hoje, nesse período de crise hídrica, ou seja, por que que estamos uma crise hídrica? Desde o mês de novembro do ano passado, de 2019, o regime de chuvas, ele não está normal, ou seja, ele não está seguindo a média histórica de chuvas dos últimos 60 anos, tá? Inclusive, acredita-se que nós estamos na maior crise hídrica, né, o Paraná aqui está na maior crise hídrica dos últimos 60 anos, desde que você tenha os registros. Tivemos uma muito forte na década de 80, mas ela se concentrou, e agora nós estamos passando da estação chuvosa para a estação mais, menos chuvosa, mais seca, né, com dificuldade de criação de água. Vocês vão ver na sequência, eu já vou abordar isso, a nossa realidade de litoral é uma realidade um pouco diferente, vocês vão entender toda aquela conexão que eu fiz lá na questão da proteção das florestas com a disponibilidade do recurso hídrico. Mas explorando um pouquinho mais aqui esse gráfico, o sistema Iraí, ele está com menos de 25% agora, nesse mês de junho. No mês de abril, ele estava com 42% de capacidade, e o Passaúna está com 30 e alguma coisa por cento de capacidade, tá? Então, vejam nessa figura aqui, ó, nós temos o sistema Iraí, né, sistema Iraí, nós temos no entorno, ou seja, na área de influência, nós vamos ver que vegetação, nós vamos ter aqui mais na Serra, na Serra do Mar, até para ver Porto de Cima, aqui no cantinho, né, que já está na planície, aqui na área de influência da Bacia Litorânea, me desculpem, mas aqui nós estamos no primeiro planalto, ó. Então, o Iraí sofre influência da onde? Tanto daqui da encosta da Serra do Mar, porque, lembrem, que a vegetação é primordial, né, para se ter a capacidade de armazenagem de água, mas toda essa área aqui mais à esquerda, são áreas urbanizadas, ó, município de Quatro Barras, né, que faz divisa com Campina Grande, e depois divisa com Morretes, Curitiba, nós temos a BR-116, aqui o contorno, ó, o contorno aqui, bem à margem, né, do Iraí, então nós temos aqui, digamos, menos vegetação, toda essa região aqui, e isso faz com que a gente tenha uma diferença em relação, em relação ao sistema Piraquara, que é o que está em melhor condição de volume de água, porque, ó, nós temos a represa do Piraquara, Piraquara 1 e Piraquara 2, então, todo esse sistema dessas represas, são os sistemas onde se tem mais vegetação, e se está mais próximo da Serra do Mar e mais longe das áreas de urbanização. Isso nos mostra o quê? Isso nos mostra que a vegetação é primordial para essa capacidade de carga e recarga dos reservatórios de água e dos aquíferos, né, mas veja que interessante uma questão, ó, em plena pandemia, no mês de maio, né, em período onde a gente precisa muito da água para a higienização, né, que é recomendado pelos órgãos de saúde, pela OMS e tal, o município de Fazenda Rio Grande teve um problema seríssimo de abastecimento de água no município todo, mais de 15 bairros ficaram sem água, um período longo, e se estende até agora, em virtude de quê? Um óleo duto, conectando a refinaria de Araucária, da Petrobras, com Santa Catarina, esses dutos de combustível, né, foram rompidos, acredita-se aí que foi, pelo menos é o que está na mídia, acredita-se que teve-se a tentativa de furto de combustível, mas não podemos afirmar com certeza, porque ainda está sob investigação, e pode ser também que foi negligência ou falta de gestão ambiental por parte da Petrobras, né. Então, o fato é que esse óleo duto se rompeu, ou esse duto de combustível se rompeu, e contaminou toda a área de captação que abastece Fazenda Rio Grande, né, e rompeu na região de São José dos Pinhais, que faz divisa com dois municípios, Morretes, dois municípios litorâneos, Morretes e Guaratuba, né. Então, nós temos aqui uma questão bem importante, que é justamente uma, dentro da pandemia, uma crise hídrica e a falta de gestão ambiental ocasionando um problema seríssimo de abastecimento, e os moradores estão até hoje, né, de Fazenda Rio Grande, sendo, mais de 15 bairros sendo abastecidos por carro, carro-pipa, né, que são os caminhões com reservatórios d'água, tá. Então, eu destaco aqui a importância da vegetação, resgato aqui a importância da questão da gestão ambiental e como essas crises se intensificam dentro de um período de pandemia, tá. Agora, eu entro um pouquinho naquilo que o professor Leandro deve explorar um pouco mais, o último relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental, né, de mudanças do clima, a sigla ali, IPCC, é uma sigla em inglês, né, esse relatório, ele traz alguns cenários, vamos nos centrar aqui na América do Sul, vamos nos centrar aqui na América do Sul e América Central, né, e os países caribundos. Nós temos um cenário onde, em função da mudança do clima, os regimes de fluxo de ar, regimes climáticos, regime de chuvas, né, se alterarão de uma forma muito corriqueira, em virtude do aquecimento médio, que vai variar nesses, desde o início desse século agora, de 2020 a 2080, uma variação para essa região nossa, em torno de 3, dependendo da região, podendo chegar até 5 graus Celsius, tá, para mais. E essa alteração de temperatura média altera o regime de chuvas, tá, de uma forma bem, obviamente, simplista, eu estou explicando isso, né, e essa alteração vai fazer com que a gente tenha fenômenos, fenômenos intensificados, ou seja, secas por mais tempo, mais, o tempo mais provado, a gente vai ter chuvas mais intensas e concentradas, ou seja, a gente vai ter aquilo que chamamos de um desequilíbrio nos regimes de chuva, e isso interfere de uma forma direta todo o processo de disponibilização de água. Claro, você deve estar se perguntando o seguinte, né, ah, mas se a água é a mesma, ela tem um ciclo, né, quase que fechado, atmosfera, vegetação, solo, aquíferos, rios, lagos, mares, enfim, o problema não é o ciclo em si, o problema é a disponibilidade dessa água, porque ela vai se concentrar em diferentes compartimentos, né, então nós temos uma intensificação de mudanças do clima associada a um processo de diminuição dos espaços com vegetação, ou das grandes áreas com vegetação, que são importantíssimas, não só na regulação do clima, mas na regulação, armazenagem e depois, obviamente, posterior distribuição e uso dessa água. Então, a crise hídrica está afetando Paranaguá e litoral? Essa é uma pergunta que nós fazemos para vocês. Pegando aqui uma imagem da dissertação de uma estudante nossa, né, que é conhecida de vocês, a Ellen, pegando uma imagem aqui onde ela destaca as áreas de captação de água de Paranaguá, né, nós temos aqui pintadinho aqui nesse, nesse, nessa elipse aqui vermelha, são as áreas de captação. Fazemos o mesmo exercício. O que que nós temos aqui? Mais área urbana, urbanizada, ou mais área com vegetação? Nós temos mais áreas com vegetação e com influência da Serra do Mar. Então, veja que o primeiro planalto aqui do Paraná, boa parte do primeiro planalto, tem influência direta da serra, e a bacia litorânea como um todo, também tem influência direta da Serra do Mar, de todo esse maciço que nós temos aqui. Então, Paranaguá segue uma lógica um pouco diferente, então, embora a gente tenha também a mudança no regime de chuvas e também a diminuição do volume de chuvas nos últimos meses, mas ela não se mostra tão intensa em virtude da capacidade de recarga desses reservatórios em função da vegetação que nós temos, embora a gente saiba que houve diminuição da capacidade desses reservatórios. Muito bem, pensando nessa questão do recurso hídrico e do serviço ecossistêmico, que eu vou falar na sequência, no ano passado nós publicamos um artigo com o pessoal do mestrado, com os estudantes do mestrado, né, nós que eu digo o professor Allan, o professor Emerson, eu e os nossos estudantes do mestrado, da disciplina de gestão ambiental, foi publicado um artigo que foi trabalhado na disciplina de gestão ambiental, ecologia, conservação e manejo, aonde nós avaliamos a pressão antrópica do crescimento urbano sobre o serviço ambiental de provisão de água potável no município de Antonina. Nós utilizamos as imagens de satélite no período de 2000 e 2014 para avaliar a interferência da cobertura da terra no entorno dos cinco pontos de captação de água, lembrando que Antonina, quem faz a gestão do recurso hídrico, é o próprio município. Então, aqui, nós fizemos um trabalho e nós chegamos a uma conclusão nesse trabalho que a captação de água tem volume constante, apesar do crescimento urbano. Por quê? Porque esse serviço não está sofrendo impacto ainda pela pressão antrópica. Então, esse artigo é bem interessante para a gente entender um pouquinho como a conservação do recurso natural, ela tem relação direta com a disponibilidade do recurso para a população. Parece que é algo distante conservar a natureza, conservar um recurso, né? Mas não é, tem relação direta com a nossa qualidade de vida. Um vídeo bem rapidinho de 50 segundos, pessoal, só para fazer um resuminho dessa questão do uso da água e do ciclo. Então, que vi o cê que a nossa que 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 , Pensa que o vídeo não rodou, né? Não, tá. Ficou no slide. Em branco, Diego, não. Tá, só um pouco. Tá. Tá. Nosso apoio técnico, passado pelo Hugo, avisou que seria preciso trocar a tela de apresentação. Pois é, o que acontece é o seguinte, é porque ele tá abrindo pelo Explorer aqui, que eu coloquei o link, né? É, então vou fazer assim, eu vou continuar e daí no finalzinho eu passo pra vocês e eu tento abrir pelo próprio Chrome daí. É o que tá acontecendo aqui. Tudo bem? Beleza, vamos lá. Então, a intenção, pessoal, é mostrar pra vocês como a agricultura, né? A produção agropecuária, a produção de alimentos e crise hídrica em período de pandemia, ela, assim, a produção de alimentos continua. Como eu já disse anteriormente, nós somos produtores e exportadores de grãos, commodities e proteína, né? Proteína animal, principalmente. Porém, a gente sabe que os processos agropecuários, eles continuam, né? Ou seja, o uso, né, de fertilizantes, o uso de agrotóxicos, ele não teve, não teve alteração nesse período de pandemia, tá? Mesmo porque, mesmo porque a indústria do alimento, né, ela continuou a todo vapor, né? Inclusive, a gente vê isso pelos supermercados que, em momento algum, se fecharam, né? Nesses momentos de isolamento e, enfim. Então, quando a gente tem, obviamente, esse cenário que eu vou apresentar pra vocês, ele não vai se alterar. Ou seja, o uso de fertilizantes, o uso de agrotóxicos, fazendo com que... Fazendo com que o uso do fósforo, do nitrogênio, né, aplicado no solo, né? Um solo sem proteção, sem cobertura vegetal, sem manejo, no caso dos solos que são usados na agropecuária, continua fazendo com que esses fertilizantes nitrogenados e fosforados ganhem o curso d'água, ganhem os corpos d'água. Fazendo com que ocorra um processo chamado eutrofização. Na eutrofização, vocês sabem, ou devem relembrar, né, ou pra aqueles que já viram, que a gente tem um processo de intensificação de reprodução de algas, onde essas algas vão consumir oxigênio disponível na água. ocasionando em que? Falta de oxigênio, ou seja, o oxigênio dissolvido da água, ele diminui, e a chamada demanda bioquímica, e até a demanda química, né, chamada DBO e DQO, ela vai ter uma alta. Então, por quê? Porque a demanda está por parte dos micro-organismos. Isso faz com que haja uma diminuição do oxigênio dissolvido, né, diluído na água, que os organismos aquáticos utilizam. Então, esse processo, a gente percebeu, né, via informações, via mídia, enfim, que não, não teve alteração nesse processo, porque a agricultura agropecuária continuou. As emissões de carbono por parte da indústria, elas diminuíram, e o professor Leandro, ontem, né, o professor Tico fez ontem uma abordagem bem interessante no encontro com as turmas 2020, mostrando como a indústria, ela teve a sua produção reduzida em escala global, porém, a agropecuária também é uma fonte de emissão de carbono, né, dentro do ciclo do carbono. Então, a agropecuária continuou a emitir carbono. Como que a agropecuária emite carbono? Ela emite carbono das diferentes formas, né, pela decomposição da matéria orgânica que está sendo ciclada constantemente, intensamente, no solo, pela produção agrícola, e pelo uso de maquinários, né, combustíveis fósseis, além do uso dos fertilizantes. Então, a liberação de CO2 para a atmosfera, no processo de agricultura, de pecuária, ele é intenso, e esse processo não se alterou aí no longo da, ao longo da pandemia, tá? Então, a gente percebe que a água, que é o meu tema gerador aqui, né, a água presta um serviço ecossistêmico, né, então, como, como que nós entendemos a água como um serviço ecossistêmico? Primeiro, temos que entender o que é um serviço ecossistêmico. Serviço ecossistêmico são benefícios que as pessoas, né, obtêm da natureza, né, de uma forma simplificada. Então, esses serviços ecossistêmicos são vitais para o bem-estar humano e para a atividade econômica. Existe uma categorização desses serviços ecossistêmicos que o pessoal de Conservação e Manejo 2 e o pessoal de Gestão de Recursos Naturais 2, do TGA, eu trabalho de uma forma bem específica, né, essa questão dos serviços ecossistêmicos. Existem categorias, tá? Que é serviços de provisão, ou seja, produtos ou serviços que as pessoas obtêm de forma direta da natureza, e a água é uma delas, o alimento é uma também, é uma outra, né, um outro recurso que a gente obtém direto da natureza. Serviços de regulação, né, que é a regulação aqui, no caso, regulação climática, regulação do microclima local, da qualidade do controle da erosão do solo, da manipulação dos fertilizantes naturais do solo, enfim, serviços de controle, né, de polinização, por exemplo, né, que a polinização é um serviço ecossistêmico, o controle de pragas, né, chamadas pragas, que nada mais é do que uma espécie que dentro da cadeia alimentar, ela encontra condições pra sobressair, né, populacionalmente falando, né, vocês estão vendo na mídia aí que tem uma nuvem de gafanhoto vindo da Argentina, tá, e aí a gente viu, eu vi algumas análises, né, dos órgãos climáticos dos estados, então a Ipagre de Santa Catarina considera que há uma chance dessa nuvem chegar ao oeste de Santa Catarina, mas depende do quê? Do clima, tá, então depende do clima pra essa nuvem chegar até o oeste de Santa Catarina, há uma pequena chance de chegar no Paraná, enfim, então, ou seja, todo o processo de regulação e controle, né, desses fenômenos naturais, é um serviço ambiental ou serviço ecossistêmico de uma forma mais específica quando depende diretamente do recurso da natureza. E os serviços culturais, ou seja, quando a gente tem uma praia, né, uma praia limpa, e o professor Allan tem mais condições de ser mais específico do que eu, por exemplo, quando você tem um atrativo, né, turístico, Morretz é muito rico nesses atrativos, ali em virtude da da questão hídrica, das florestas, né, então, isso, esse serviço cultural está diretamente atrelado ao serviço ecossistêmico de benefício às pessoas, né, que traz, que contribui para a cultura, para o lazer, para a recriação. Então, o serviço ecossistêmico, a água, né, é um serviço ecossistêmico oferecido pela pela natureza, né. Nós temos uma lei, um projeto de lei que está tramitando, na verdade, ele ainda deve passar pelo Senado, se eu não me engano, eu não tenho, não busquei atualização para hoje, mas nós estamos na eminência de ter uma lei desde setembro do ano passado, que discipline, regule esse processo, esse processo de serviços ecossistêmicos e serviços ambientais no Brasil, tá, só para, a nível título de informação geral aqui, né. E aí, eu recomendo, né, para vocês, uma leitura de um livro, que é um livro atual, ele é de, se for considerar a realidade brasileira, que é esse livro aqui da Embrapa, Serviços Ambientais em Sistemas Agrícolas e Florestais do Bioma Mata Atlântica. Os alunos que eu trabalho, geralmente, eu recomendo alguns capítulos desse livro, quem tiver interesse depois, ele está disponível na internet em PDF. Tem uns dois capítulos aqui, que são muito interessantes para vocês entenderem essa relação da água, do solo, das florestas com os serviços ecossistêmicos ambientais. no geral, seria, acho que, mais ou menos isso, pessoal. Temos ali a questão do vídeo, que eu vou tentar, vou tentar aqui, ver se eu consigo projetar para vocês. Me dê um segundinho, eu sei que eu acabei, acho que até extrapolando aí o tempo, né, passei os 40 minutos. Vamos tentar aqui, vou colocar direto no Chrome, vou colocar direto no Chrome, e eu vou colocar direto no Chrome, vou colocar direto no Chrome, vou colocar direto no Chrome, e eu vou deixar direto no Chrome, quando eu jogo para cá, ele aparece a própria conferência nossa, me perdoem, mas depois quando eu disponibilizar a, é um vídeo simples, não tem nada de diferente daquilo que eu falei, enfim, mas eu disponibilizo quando ficar, quando enviarmos para vocês a apresentação. Então, basicamente, o que eu tinha para falar era isso, me desculpa se eu estendi um pouco o professor Leandro, mas a gente acaba se empolgando quando fala e às vezes não consegue dar conta do tempo, tá? Então, deixo que agora eu acompanho o link, agradeço a atenção de vocês e fique à vontade para a continuidade, tá? Imagino, professor Everaldo, tudo certo, né? Realmente muito legal essa sua fala, né? Sempre técnica, bem posicionada, isso é muito legal. O professor Wellington Galiti, né? Na hora que eu li, tá, tá por aqui, um abraço, professor Wellington. Ele pediu para deixar o link no chat, uma boa sugestão, mas eu peço que faça isso no final, porque se colocar qualquer link no YouTube agora, todo mundo vai para o YouTube e e aí já viu, né? O seu microfone está fechado, Everaldo. Me perdoe. Faço isso no final, então eu disponibilizo o link. Obrigado por prestigiar o evento, Wellington, sempre bom, mesmo que a distância aqui, ver o seu nome e saber que você está acompanhando aí, tá? Um abraço. Beleza. Então, pessoal, seguindo a nossa programação, deixa eu ver se também estou testando a apresentação aqui, vou tentar compartilhar a minha tela pelo Crono, e aí a gente vai conversando. Beleza. Vocês conseguem ver a apresentação, pessoal? Sim. Perfeito, Tico. Deixa eu só fazer um ajuste aqui na tela. Pronto, beleza. Consegui agora compartilhar a apresentação e consigo, dentro do possível, também ver os comentários no chat. Então, o que eu imaginei para a nossa conversa de hoje é trabalhar alguns... Vocês conseguem me ouvir? Ficou baixo? Sim, tudo certinho. Beleza. Obrigado, pessoal. Alguns ajustes nesse novo uso das ferramentas. Mas o que eu imaginei para hoje é conversar sobre alguns conceitos ambientais, que a gente já trabalhou em sala, relembrar alguns deles, etc. Mas, de alguma forma, aplicar esses conceitos num estudo de caso. E aí, eu peguei como estudo de caso o porto. Não especificamente o porto de Paranaguá, mas as atividades portuárias de maneira geral. E a gente vai cruzando, relembrando alguns conceitos da área ambiental, tentando aplicar nesse estudo de caso. E aí, vocês têm uma bela imagem do porto de Paranaguá. na verdade, você tem o porto de Paranaguá e o terminal de contêineres de Paranaguá nessa imagem. E ela, por si, só é interessante porque, assim que você vê a infraestrutura portuária, vocês também já veem ao fundo parte, um pedacinho da Baía de Paranaguá. e também vem ao fundo, à esquerda, a reserva indígena, né? Então, uma grande área que, a certo ponto, bem protegida. Tico, na realidade, está aparecendo, acho que a tela do Mauro, a apresentação está aparecendo pequena aqui. Espera aí, vamos ver isso. Se o Mauro puder sair da apresentação, você está no modo apresentar, Mauro. Se você puder sair do modo apresentar, aparece teu WhatsApp, estão movendo tudo suas conversas aí. Daí, o professor Leandro não consegue projetar. Se você puder sair, caso não consiga, feche e... Isso, perfeito. Deu? Deu certo agora? Agora vocês conseguem ver a minha apresentação, né? Na verdade, não sei para o restante do pessoal, mas... Aqui, para mim, aparece como uma outra tela, mas se o pessoal estiver vendo, tranquilo, para mim, não há problema aqui. Deixa eu tentar reapresentar. Agora apareceu, né? Agora sim, perfeito. Então, seguindo, né? Você tem a infraestrutura portuária à frente e, ao fundo, um pedaço da reserva indígena da Ilha da Cutinga, um pedaço do manancial, manguezal também, logo à direita à infraestrutura da cidade. E aí passa um pouquinho por aquilo que a gente comentou ontem, né? A íntima relação entre a parte urbana e a parte ambiental, até onde, né? Vai a infraestrutura urbana e se conecta com as questões ambientais, a água, por exemplo, ela circula e passa por toda a área, né? De forma indiscriminada, a água chove e molha tudo, desde o concreto até o solo. Então, essas relações são muito interessantes. Para conceituar essas relações, um pouco que o professor Everaldo falou, tem sido muito trabalhado os serviços ecossistêmicos. e para relembrar um pouco desse conceito, né? Trouxe esse esqueminha que alguns estudantes já fizeram comigo no quadro, que do lado esquerdo você tem alguns boxes, né? Algumas caixas falando dos serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, da esquerda para a direita, você tem os serviços de suporte relacionados à formação do solo, ciclagem nutriente, produção de matérias primas, uma outra categoria de serviço ecossistêmico é o serviço de provisão, que é o uso direto relacionado a alimento, água, lenha, fibras, bioquímicos, recursos genéticos, etc. Outra categoria de serviços seriam serviços de regulação, regulação do clima, regulação de doenças, regulação da água, purificação da água, etc. Alguns autores juntam ou agrupam os serviços de suporte e os serviços de regulação como um único serviço, mas o mais comum seriam esses quatro, separando suporte e regulação. E uma outra categoria seriam serviços culturais, relacionados à espiritualidade, religioso, recriação, turismo, estético, de inspiração, educacionais, senso de identidade, de pertencimento e herança cultural. Como a gente estava falando, por exemplo, naquela imagem, mas conceitualizando esses serviços e relacionando eles com o bem-estar das pessoas. E aí você tem N formas de relacionar, desde segurança, como está ali, segurança pessoal, acesso a recursos, segurança contra desastres naturais, bens materiais para uma vida boa, são os ambientes adequados, alimentação suficiente, nutritiva, acesso aos bens, a saúde, como resistência, sentir-se bem, acesso à água e ao ar limpo e boas relações sociais, coesão social, respeito mútuo, habilidade em ajudar o próximo e tudo isso está relacionado à escolha. E aqui vem um outro ponto interessante relacionado à biodiversidade. Quando você tem uma alta biodiversidade, ela está relacionada a essa liberdade de escolha. E a analogia que eu geralmente faço, principalmente nas aulas de ecologia, alguns estudantes já ouviram isso, mas a analogia que eu particularmente faço é com uma caixa de ferramentas. E aí você tem uma situação que é pregar um simples prego na parede, mas numa baixa diversidade ou numa num cenário de poucas ferramentas, você tem só uma chave Phillips ou uma chave de fenda. Você até se vira, né? Ali, martelando com o cabo, dando uns murrinhos, assim, né? Para ver se o prego afunda, mas seria muito mais fácil se você tivesse um martelo ou outras opções com outras ferramentas para a situação e as várias situações. Então, essa liberdade de escolha, quando você tem um ecossistema diverso e estável, facilita essas escolhas, seja sob o ponto de vista social e econômico, mas também relembrando um pouco ou comentando um pouco da fala de ontem, particularmente, o entendimento é que não há um limite claro, pelo contrário, é cada vez mais, o entendimento é que cada vez mais coeso questões econômicas, sociais e ambientais. Um exemplo dessa coesão é justamente essa trama de setas azuis que vocês estão vendo aí, seja ela relacionada à sua espessura e cor, mostrando a intensidade e frequência dos usos, mas, independente disso, vocês conseguem relembrar e aqueles que estão vendo isso pela primeira vez entender que é realmente importante e indissociável a questão ambiental e serviços ecossistêmicos com o bem-estar das pessoas, ou seja, ambiente, sociedade e economia, do nosso ponto de vista, é intrínseco e indissociável. Seguindo, e aí a gente, daqui a pouquinho também vou falar um pouquinho sobre serviços ecossistêmicos no nosso estudo de caso. Ainda nessa parte conceitual, falar e relembrar um pouquinho dos ciclos biogeoquímicos, mais especificamente o ciclo do carbono e rapidinho da água e do sedimento. Esse é um slide que muitos estudantes nesse momento estão tendo um flashback, espero que esse flashback tenha sido positivo, mas é um slide que eu uso nas aulas relacionado ao ciclo do carbono. Então, você tem o ciclo natural do carbono representado, por exemplo, com as setas vermelhas e o ciclo até certo ponto artificial, ou ciclo relacionado às queimadas, seja naturais ou seja de combustível fóssil e etc. E aí depois a captura, o sequestro do carbono feito pelas árvores e aí você tem um ciclo tanto relacionado aos gases quanto no sedimento. Só para relembrar, porque o outro conceito que eu gostaria de trabalhar ou relembrar com vocês é o ciclo do carbono relacionado ao efeito estufa, porque o CO2, o gás carbônico liberado nas queimas, por exemplo, na queima de combustível fóssil é um dos gases de efeito estufa. Da mesma forma você tem ali os clorofluor carbonos, os CFCs, o metano e os outros gases nitrosos, os outros gases relacionados ao nitrogênio. Todos eles formam o famoso efeito estufa que é uma espécie de camada, né? Da mesma forma que você tem uma estufa, um viveiro, os raios solares entram e ficam circulando na atmosfera aquecendo o planeta Terra e aí você tem a famosa mudança do clima. Como eu comento em sala sobre esse conceito, você tem a mudança do clima e nessa mudança de clima a Terra tem aquecido por causa dos efeitos, por causa do efeito estufa e os gases associados aos gases de efeito estufa, o principal deles, como vocês podem ver ali na percentagem, né? O gás carbônico que está intimamente associado à queima de combustíveis, à produção industrial e assim por diante. Esses pontos são apenas para relembrar os estudantes e aí tentar associar esses conceitos ao nosso estudo de caso. Tentando trabalhar esses conceitos ou o conceito especificamente de aquecimento global e a questão portuária, encontrei esse desenho, essa charge e particularmente achei interessante por um motivo relativamente simples, né? Um setor que está preocupado com aquecimento global de maneira geral é justamente o setor portuário. Isso por dois motivos, os impactos associados à mudança do clima. E aí essa charge pode exemplificar um deles num possível entendimento, né? claro que a arte e a charge podem ter vários entendimentos, mas tentando fazer só um deles é associar o impacto do, ou os impactos do aumento do nível do mar associado aos portos. Então, com o aquecimento do planeta Terra, você tem o derretimento das calotas polares, o que leva ao aumento do nível do mar. e se vocês lembrarem a primeira foto do porto, a primeira foto da infraestrutura portuária, lembram a localização dessa infraestrutura? Bem próximo ao mar, né? Inclusive, fica quase em cima, você tem algumas infraestruturas chamadas de dolphins, que eles são praticamente na água. Com o aumento do nível do mar, tem grande chance dessa infraestrutura ficar submersa. Isso é um caso que não só um problema aqui para o litral do Paraná, mas é um problema para todos os portos do mundo. Então, o primeiro impacto, ou possível impacto relacionado à mudança do clima nas atividades portuárias, é justamente o aumento do nível do mar. Que, nessa foto, uma foto também um pouco artística, exemplifica essa ideia desse impacto, mas tem um outro impacto, um outro sinal da mudança do clima, que são os pendavais. E aqui eu já começo a aterrissar alguns conceitos. Essas imagens são de Paranaguá, a imagem em cima dos contêineres tombados é de 2016 e a imagem de baixo das barracas viradas é de 2018. e aí eu como bom matemático começo a calcular 2016 teve Vendaval, pula dois, pula dois anos, 2018 teve Vendaval, pula dois anos, chegamos em 2020. É claro, não é brincadeira minha, brincadeira dupla, primeiro que eu não sou um bom matemático, segundo, claro que previsões como essas são muito simplistas, mas há realmente previsão que nesse cenário de mudança do clima ocorra mais vendavais, mais eventos extremos como os que a gente já presenciou e isso obviamente tem seus custos econômicos e sociais e por isso as atividades portuárias, os portos de maneira geral estão preocupados. Um exemplo dessa preocupação por exemplo material do lado esquerdo superior ali em inglês, portos numa transmissão livre, portos numa tempestade como os hubs, como os pontos de conexões marinhos ou é um tom de pergunta, como os pontos de conexões marítimas se preparando para estão se preparando para a mudança do clima. Esse é um trabalho feito no final do ano passado pelo porto de Vancouver no Canadá. Embaixo você também teve um encontro sobre os impactos na mudança do clima e adaptação como um desafio global para os portos. Teve um encontro de especialistas na área no ano passado para a gente discutir sobre esse tema e ali do lado do direito superior navegando na mudança do clima é uma campanha dos portos do Reino Unido. Então há uma preocupação de todos os portos trabalharem essas questões sobre a mudança do clima. Mas sendo sincero com vocês aí a gente também tenta aplicar a teoria na prática que as questões ambientais relacionadas ao porto elas são motivadas por basicamente dois pontos. O primeiro ponto esses impactos na mudança do clima e o segundo ponto relacionado aos operadores das empresas que operam no porto. Mais especificamente nessas questões das empresas que operam no porto que poderiam optar por um porto ao invés de outro por exemplo eu vou fazer a importação de um determinado produto ele vai vir pelo porto do Paranaguá ou pelo porto de Itajaí. A grande maioria das operadoras portuárias salvo algumas exceções acabam optando por questões de preço e logística de não tão preocupados nesse momento por questões ambientais o que eu particularmente e obviamente acho uma pena ou seja um dos fatores que levaria a mudança ou maior entendimento das atividades portuárias relacionadas a questões ambientais que seriam os clientes entre aspas os operadores portuários tem muita essa preocupação o outro ponto seria a mudança do clima mas ainda com impactos muito médio prazo então não é uma preocupação não é uma agenda atual e por fim aí sim é onde há um maior envolvimento engajamento do setor portuário do setor portuário é a questão legal ou seja as licenças de operação as licenças de instalação de ampliação e etc as condicionantes ambientais a legislação ambiental aí sim é um dos grandes fatores de investimento na área portuária ou seja né é o no cenário atual a gente vive não só no Paranaguá mas de maneira geral em outros portos também é a mesma coisa estava vendo o porto de Xangai funciona da mesma forma eles se preocupam basicamente com questões legais e burocráticas e aí o grande slogan o grande trabalho que eles fazem é relacionado à mudança do clima então eles estão buscando migrar as fontes de energia baseada em petróleo para outras fontes renováveis e aí entra um pouquinho também do que a gente comentou ontem né os funcionários de trabalho interessante é essa área de energia e fora isso eles atendem os clientes e os operadores portuários que por sua vez salvo as seções também não estão muito preocupados com essa questão ambiental então esse é um rápido cenário atual pensando nos portos como estudo de caso tentando aplicar os conceitos de mudança do clima de impacto ambiental e etc seguindo a gente vai para um outro conceito né ciclo da água e do sentimento e aqui é só um flashback também como eu particularmente estou com saudade das nossas aulas nossos encontros presenciais aqui um slide que muitos de vocês já viram o professor de verdade também já contou ele o ciclo da água o ciclo curto da água o ciclo longo da água passa a água por nós pelas plantas pelos produtos pelos alimentos etc aqui o outro ciclo o ciclo curto da água e eu gostaria de chamar a atenção de vocês para aquela questão da infiltração quando a água logo depois que tem a precipitação ela tem a infiltração descarga no aquífero e etc nesse ciclo da água e com foco nessa parte de distiviação algo que é relativamente comum na distiviação e na erosão são cenários como esse então aqui é uma foto mais ilustrativa relacionada ao planalto relacionada à parte de produção agrícola onde você tem uma má gestão do solo uma má conservação do solo e aí a chuva vem e forma esses quase um rio né quase um rio que tanto na foto embaixo ali você tem uma cachoeira se duvidar o pessoal ali entrando embaixo daquela água tirando foto na cachoeira e postando no instagram e aí vai mais um flashback de piadas ruins minhas mas essa foto é mais o professor Everardo passou ali o comentário né são ilusões por vossoroca isso então são vossorocas intimamente relacionadas com a precipitação e a má conservação do solo tentando aplicar isso esse conceito relativamente simples do ciclo da água com características do litoral do Paraná aí tem aí foto do professor Bigarela saudoso professor Bigarela que ele em 1978 ou antes disso ele falava cortem as árvores e fechem o porto de Paranaguá com essa frase obviamente fundamentada na pesquisa na ciência que ele praticava já faleceu então o professor Bigarela fundamentado na sua pesquisa e colocando essa frase cortem as árvores e fechem porto de Paranaguá conseguiu sensibilizar os militares da época para a criação em 1978 do Parque Estadual do Pico Marambi lá na terra do professor Emerson lá em Morretes então com isso qual era o entendimento qual era a justificativa para a criação do porto é que com a remoção da mata cipiar com a remoção da vegetação nativa principalmente num ambiente como a Serra do Mar você tem a chuva carreando todo o material e depositando nos rios então do lado esquerdo no desenho ali você tem um um exemplo né que você remove a mata ciliar remove vegetação vem a chuva e leva a área causa uma erosão as margens ou próximas aos rios e isso vai sedimentando como é que a gente aplica isso e aí esses slides ali são do preservador num trabalho que ele faz já um certo tempo nas bacias hidrográficas aqui do litoral e aí você tem o rio Capivari que com a velocidade né com a velocidade da água causada pelas chuvas e pela abertura da da represa a montante do rio Capivari você tem o afundamento da caia do rio numa parte mas a erosão de outras partes do rio em outros locais então essa dinâmica associada ao ciclo da água as chuvas e as características de solo e vegetação litoral do Paraná se não forem bem geridas podem causar realmente aprofundamento em algumas áreas mas o que chama atenção é essa erosão de outras margens do rio e o que que é interessante aí você tem um histórico de 1954 passando por 1980 e chegando em 2005 que o professor Vendor trouxe se vocês olharem no canto no círculo vermelho superior vendo que há um uma aproximação quase formando uma ilha de 1954 a 2005 por outro lado você tem no canto inferior no canto inferior à direita o oposto então você tem um aumento à velocidade e aprontamento à montante e à juzante você tem a sedimentação que mais cedo ou mais tarde que ao longo desses processos nessa dinâmica dos rios vai causar a sedimentação da Bahia e ali em 1930 na foto à esquerda em preto e branco é o porto de Antonina nas setas 1 e 2 para vocês mais ou menos se localizarem em relação à segunda foto em 2002 então você tem o pico lá ao fundo e você tem a foto número 2 ali que seria a parte do trapiche o que é interessante comparar nessas duas fotos na foto 1930 atrás da fecha vermelha número 2 você tem um navio que para a época era um dos maiores navios de transporte de cargas e isso exemplifica o que acontecia na época também em 1930 1940 mais ou menos uma briga entre portos então alguns estudiadores aqui do Paraná relatam essa briga entre o porto de Antonina e o porto de Paranaguá por questões econômicas por questões de infraestrutura e etc a própria construção das estradas que ligam Curitiba ao litoral passa por essas questões de briga entre os portos o que na época até fazia um certo sentido porque anteriormente Antonina tinha calado tinha profundidade para receber grandes navios para a época atualmente por exemplo em 2002 já mostra que isso não é possível porque há um assoreamento a tal ponto que se vocês olharem mais ou menos no meio do canal vocês conseguem perceber algumas idiotas justamente causado pelo assoreamento e a imagem de baixo está pequenininho não sei se vocês conseguem ver mas são duas imagens em tempos diferentes da Baía de Paranaguá como um todo mostrando que também há de maneira geral não só em Antonina mas a Baía de Paranaguá de maneira geral está assoreando está ficando mais rasa justamente por causa desse essa erosão que acontece a montante da serra e aí voltando ao nosso estudo de caso no final de 2019 começa a dragagem do porto uma foto ali do site dos portos de Paraná site do do governo e aí no mesmo site diz que o investimento público total para o programa vai ser de 403 milhões de reais ao longo desses cinco anos então o que eu acho interessante nesse nessa parte da apresentação é mostrar a beleza da simplicidade do ciclo da água da erosão o ciclo da água associado ao contexto do litoral do Paraná e as relações de como isso pode impactar na questão social e econômica chegando às cifras como essa relacionado à atividade portuária e aí já na reta final aí o pessoal se pergunta o que a gente faz qual que é o seu problema então vamos fechar o porto vamos ficar fogo em pneu não vamos pensar tecnicamente o que é possível quais são os caminhos e tentar trabalhar numa agenda positiva porque por outro lado né a gente pode começar a separar o show e o do trigo e identificar também que toda empresa é poluente toda empresa é ruim toda empresa só pensa no capital a qualquer preço etc existe realmente esse problema como eu comentei né de maneira geral as atividades portuárias atendem basicamente a questões legais e alguns e as operadoras portuárias né sem uma preocupação maior sem muito compliance né sem um maior envolvimento em questão ambiental mas por outro lado você vê algumas ações algumas empresas algumas instituições tentando trabalhar do outro lado e aí criando uma agenda positiva e o exemplo que eu consigo que eu consegui trazer para a conversa de hoje é o porto da o porto na Antuérpia localizado em Flandres na Bélgica para aqueles que vivem basicamente em Paris não vão muito a Bélgica e aí foi mais uma tentativa de piada ruim falando de Paris no caso Paris Naguá que assim como eu só vou pontar a Paris não frequenta a Bélgica e para mim para as outras pessoas que não conhecem está aí a foto do prédio administrativo desse porto na Bélgica mas apesar da bela arquitetura né mesclando conceitos e linhas arquitetônicas diferentes ele não muda muito do cenário semelhante aqui de Paranaguá ou de outros portos mas o que que é interessante nesse desse porto que foi uma iniciativa feita mês passado que é uma parceria com o faltou um L ali né uma parceria com o Parque Natural Grande Silfteng ou alguma pronúncia perto disso mas é o Parque Nacional que fica literalmente ao lado do porto então não sei se vocês conseguem perceber mas ao fundo vocês tem a infraestrutura portuária os equipamentos que fazem a retirada e colocam né os contêineres nos navios e ali as pessoas caminhando elas estão a margem desse parque natural que fica próximo ao porto fica na margem esquerda do rio então margem direita você tem o porto a margem esquerda você tem um parque natural e o que eles fizeram a partir do mês passado foi abrir uma espécie digital para apoiar aproximadamente 20 projetos em até 25 mil edos para adoção de práticas inovadoras e sustentáveis mas o que chama atenção nisso é que esses projetos são para agricultores então os agricultores que também fazem margem né vizinhos a esse parque natural que eles possam propor projetos para novas práticas inovadoras e sustentáveis da sua produção e o porto vai financiar cada projeto em aproximadamente 25 mil euros nessa chamada também tem um outro ponto interessante que o objetivo é que os produtores tenham o foco ou tenham o objetivo nas suas propostas a manutenção das suas atividades econômicas ou seja eles vão continuar trabalhando naquilo que eles já fazem porém que tenham uma relação com objetivos ambientais do porto ou seja que por exemplo essas atividades dos agricultores possam estar relacionadas com a erosão que eu vi rapidamente por ser uma área pantanosa mesmo sendo uma área pantanosa eles também tem problemas de erosão e perda de sedimento para a Bahia ou seja é uma possibilidade de aumentar as relações entre instituições vizinhas que tem num certo momento objetivos distintos por exemplo o parque tem um objetivo obviamente de conservação os agricultores sob o objetivo de produção e o porto a atividade portuária mas que vizinhos podem pensar em estratégias de apoio mútuo e aí mais ou menos nisso que eu e alguns colegas a gente tem buscado trabalhar tentando imaginar quais são os problemas comuns em uma determinada região e dentro das características institucionais de cada órgão de cada instituição de cada parceiro no caso a gente possa trabalhar em conjunto numa nova agenda numa nova proposta de trabalho não só apontando erros e criticando mas buscando algumas formas técnicas algumas buscando aplicar alguns conceitos acadêmicos para resolver esses problemas sem ou buscando uma certa harmonia na região era basicamente isso pessoal que eu gostaria de passar para vocês é lembrar alguns conceitos mostrar alguns caminhos de aplicar esses conceitos no estudo de caso eu fiz um recorte claro que dentro desses mesmos conceitos dentro de vários outros estudos de caso é possível várias outras abordagens mas era basicamente isso que eu tinha para conversar com vocês aí dito isso passo para o professor Everaldo muito bem obrigado sempre muito muito boas suas apresentações professor Leandro muito bom mesmo e vejam que interessante né que há uma há uma uma relação muito forte né entre as duas linhas de de apresentação né pegando a questão da importância do serviço ecossistêmico né usando o tema gerador no caso a água e o porto que não deixa de ser a água né então essa questão da relação recurso hídrico vegetação e os serviços ecossistêmicos barra serviços ambientais aqui no caso né se pensar na questão do porto veja a relação direta que se tem né a princípio parece que a atividade portuária tem nenhuma relação com a questão de proteção das florestas né ou proteção do do entorno mas vai se mostrando como você ter todo um processo de conservação de gestão né das áreas de influência do porto faz todo sentido a mesma coisa a água as pessoas recebem água em casa falando do do cidadão né comum a gente né enquanto morador de uma de um local né recebemos água ali mas a floresta tá longe ou os os rios estão longe a relação é direta então como há muita conexão né no que nós falamos né embora apareçam ser coisas diferentes com temas geradores diferentes queria só chamar a atenção acompanhamento das não climáticas tá me perdoe fiz um erro conceitual tá bom clima ao longo do tempo né é histórico tá bom e agora eu queria aproveitar ou quero aproveitar pra pra explorar um pouquinho das perguntas de vocês dos estudantes que estão aí atentos né que sempre tem também intervenções muito boas né intervenções sempre muito inteligentes então gostaria de abrir o espaço nesse momento pra vocês ficarem à vontade né com as perguntas que vocês têm depois eu acho que a gente são talvez enfim aí a gente finaliza mas nesse momento temos tempo aí vamos explorar ou esperar a exploração no bom sentido das das perguntas podem pedir a palavra ou escrever no chat aqui fiquem à vontade gerou um silêncio será que tá todo mundo aí é uma avalanche de informação o pessoal precisa de um certo tempo pra processar né pra entender e etc muito bem enquanto o pessoal se prepara pra falar queria só fazer uma observação que eu acho bem interessante assim né vejo que essa proposta dos serviços ecossistêmicos ela é bem inovadora né de certa maneira ao ponto que a gente tem poucas experiências aqui no Brasil que focam né ou utilizam os serviços como ferramenta pra apoiar a gestão né então a gente teve alguns exemplos que o professor Leandro trouxe ou até que o professor Everaldo apontaram mas esse é um campo muito fértil pra gente poder desenvolver pesquisas e poder pensar né nesse pós-pandemia quais são os serviços ecossistêmicos que estão sendo privados né ou que a gente não vem usufruindo né atualmente então o professor Everaldo trouxe aí né a proposta do da questão dos serviços ecossistêmicos culturais por exemplo o que uma praia nos oferece né então vocês vejam muita gente nesse momento que mora em grandes capitais e tal tem visto como esse um um serviço ecossistêmico né como ah eu vou para pequenos balneários eu vou nessas regiões de praia aonde esse serviço ecossistêmico é ofertado com uma maior qualidade né que é quando eu tenho uma maior liberdade eu não tô sob um risco tão iminente de contrair o vírus né o covid então vocês vejam que esse é um momento que talvez né esteja em destaque justamente esse tipo de serviço ecossistêmico e que pouco a gente vem explorando quando a gente tá numa situação de normalidade então só faça essa observação porque talvez esse seja um bom caminho de pesquisa ou para a gente entender né a importância desses serviços ecossistêmicos que muitas vezes ficam um pouquinho escondidos né quando a gente pensa nas situações de normalidade anteriores mas muito muito legal os comentários de vocês né obrigado Leandro e Everaldo que é um um bom pensamento para a gente fazer nesse momento aí perguntas pessoal pessoal aqueles que ainda não colocaram os nomes e as turmas ali ao lado coloquem por favor no chat para a gente registrar a presença eu acho que não não tendo as perguntas né eu acho que a gente como o professor Leandro falou acaba sendo uma um volume de informações muito grande né num tempo muito curto e às vezes as perguntas surgem depois não impede que depois em outro momento vocês possam fazer os comentários possam fazer as perguntas né na webinar da semana que vem né que a gente vai estar presente praticamente em todas ou às vezes quer fazer uma uma conexão da webinar da outra semana com essa semana então fiquem fiquem à vontade nesse sentido tá e quando a gente fala as perguntas parece que a gente está fazendo uma coação né não é esse o objetivo o objetivo é interação mesmo tá eu sei que o formato a ferramenta né acaba não oportunizando muitas vezes né a sala de aula a gente fica mais à vontade né mas infelizmente a gente nesse momento a ferramenta que temos aproveitando ali ó o professor Wellington Galiti na questão da fala do ele comentou sobre a fala do Alan né também gostaria de agradecer a as nossas explicações aqui né as nossas explanações as nossas apresentações e nós que agradecemos tua presença tá Wellington sempre sempre bom tê-lo aí por aqui né relembrar os tempos do de campus acho que então podemos falar um pouquinho sobre a questão do da avaliação do processo né tipo o que você acha isso é eu vou colocar aqui no cheque um rápido passo a passo mas o objetivo é trabalhar basicamente como as pessoas fizeram então a ideia seria aplicação de conceitos relacionados ao meio ambiente em um estudo de caso basicamente quatro passos escolher um estudo de caso apresentando esse de forma resumida avaliar quais conceitos da área ambiental das diferentes disciplinas pode se aplicar a esse a esse estudo descrever os conceitos descrever resumidamente também qual conceito você gostaria de aplicar ou qual conceito estaria relacionado a esse estudo de caso e aí sim demonstrar como esse conceito se aplica ao estudo de caso ou como os vários conceitos e o estudo de caso se relacionam uma sugestão pessoal é que vocês possam utilizar as várias disciplinas dos cursos específicos para ter uma base de quais conceitos vocês podem trabalhar então por exemplo a disciplina de conservação e manejo relembrar alguns conceitos dessa disciplina e e após escolher o estudo de caso como esses conceitos seriam aplicados aplicados ou a disciplina de saneamento ambiental mesma ideia podem tanto pensar no estudo de caso e nos vários conceitos quanto ao contrário vocês podem pensar numa disciplina ou em algumas disciplinas os conceitos que vocês mais gostam que acham interessante e como vocês aplicam esses na uma realidade a proposta é que vocês possam trabalhar os conceitos das várias disciplinas de forma integrada aí professor Emerson pergunta como será o envio do material de avaliação boa pergunta professor Emerson E aí eu tenho mais uma dúvida em relação à orientação dos estudantes e qual é a ferramenta ou sistema mais usual para eles acho que o senhor queria comentar algo Isso na verdade é aquela proposta que a gente fez de que as pessoas submetam pelo AVA então vai estar aberto lá vocês precisam se inscrever lá no sistema virtual do instituto e lá vai estar aberto para vocês completarem essas informações então como esse é o caso aqui de de material escrito vocês vão poder fazer né essa esse relato ou fazer essa essa escrita e daí fazer o upload lá a proposta eu não sei como ficou se será para até a semana que vem mas digamos que seja que vocês tenham que entregar até a semana que vem isso vocês terão um sistema aberto lá para vocês fazerem o upload até essa data depois ele fecha tá bom quero só aproveitar desculpa te cortar Tico é importante que vocês se puderem né faça um upload num documento em PDF e muito bem colocado pelo professor Alan né o Ava a gente também tá se familiarizando pra nós também ainda tem algumas coisas que ainda temos dúvida então por isso que eu acho que daria até não sei o que o tipo o professor Leandro acha mas daria pra gente estender um pouquinho né além de uma semana talvez mas a gente acabou não conversando sobre o prazo mas eu acho que seria interessante pra justamente pra essa adaptação né ao Ava tá ele acabou de concordar eu pensei talvez que poderia ser pra duas semanas né estender pra pra 14 dias então a gente teria como data limite só puxar aqui o calendário seja 25 a gente teria o dia 9 pra vocês 9 de julho pra vocês entrarem com essa atividade e por favor se puderem nomear o arquivo sempre com atividade essa webinar um então coloca webinar um e o nome de vocês pra sim o nome de vocês pra nós sempre facilita pra quando a gente for fazer os lançamentos as correções então se puderem lembrar desse detalhe vale pra assim é bem importante pra não correr o risco de depois a gente não identificar qual é a atividade com com o dia que foi proposto então coloca lá webinar 1 que é a primeira né primeira das seis semanas um tracinho um hífen lá um underline alguma coisa assim o nome de vocês tá aproveito também pra colocar o link do vídeo que eu prometi que não rodou lá não consegui compartilhar com vocês o link está aqui vocês podem salvar e assistir depois daí me perdoem não conseguir passar no momento tá acho que era isso o professor Emerson está sugerindo também colocar a turma então webinar 1 é importante realmente veja que é tudo novo pra nós também então coloca lá webinar 1 a turma na sequência já vamos vamos aqui restaurar aqui o que foi feito webinar 1 a turma e daí o nome tá para os alunos do TGA é exatamente a mesma coisa pessoal tanto para o técnico quanto para o TGA essa é uma atividade conjunta a nossa APNP a gente previu fazer fez a previsão lá no início das discussões de fazer em conjunto e até é bom porque era uma vontade nossa de promover mais essas integrações e é o momento para isso tá tem a pergunta da Raíssa ali pessoal vou colocar aqui de novo daí vocês vêm beleza obrigado pela pergunta Raíssa não sei se o professor Leverado quer comentar ela o que é que eu posso comentar enquanto tanto faz pode ser em conjunto fique à vontade eu posso também entrar com algumas informações tranquilo nos complementamos então a Raíssa pergunta né as questões da mudança do clima podem influenciar em eventos futuros como a nuvem e cafanhotos isso pode acontecer com outros animais ou levar outros eventos extremos sendo rápido e direto sim próxima pergunta é brincadeira pessoal mas como há realmente uma mudança na temperatura por exemplo e há uma mudança nos padrões por exemplo no período de chuva período de seca é uma mudança também no que é inverno verão e etc isso obviamente vai influenciar nos ciclos naturais das populações das diferentes espécies algumas positivamente outras negativamente agora a interação especificamente do que vai acontecer das condições climáticas e atmosféricas com essas populações e em seguida as relações na cadeia trófica isso é bem 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 difícil de prever mas que vai haver impacto nessa dinâmica populacional ou na nas interações da cadeia trófica isso não há dúvida a única questão é tentar se preparar para evitar os impactos decorrentes a essa vou nessa mesma linha do professor Leandro né essas esses eventos né como superpopulação de alguns grupos no caso aqui citando esses gafanhotos e tal elas podem ou não ter relação com o clima né há apontamentos já iniciais aí que tem relação direta com a questão climática ou seja com a questão de que são períodos mais secos que oportunizam essas superpopulações né então a gente teria que obviamente aprofundar um pouquinho alguns detalhes mas o clima é um dos fatores que faz com que haja sobre digamos uma sobreposição populacional tá mas isso pode ser ocasionado também por outros fatores ambientais né pode ser ocasionado por fatores como por exemplo é o uso né de pesticidas né o uso de agrotóxicos a diminuição da biodiversidade que acaba fazendo o controle natural né que o professor Leandro até abordou isso na apresentação a diminuição da biodiversidade também oportuniza essas superpopulações né que ela acaba sobressaindo né perante as outras na competição pela pelo no ecossistema né pelo espaço pela pelo alimento enfim mas pode ser atribuída a questão climática sim já até alguns apontamentos científicos confiáveis iniciais indicando exatamente essa linha um ponto que eu gostaria de chamar atenção nessa fala do professor Everaldo é essa complexidade do ambiente e aí como tem o chavão que desgraça pouca é bobagem a mudança do clima e esses outros impactos que o professor Everaldo comentou não vem sozinho então você tem o desmatamento uso da crotoxo mudança do clima uma série de outras pressões e outras dinâmicas antrópicas e naturais que apimentam essas relações e dificultam a previsão a médio e longo prazo seguindo aqui tem pergunta se as outras reuniões vão durar mais ou menos duas horas que nem essa e serão todas as quintas-feiras sim tanto para TGA quanto para meio ambiente essa é a proposta estabelecer o teto das duas horas e pode porventura passar alguns minutos e todas as quintas webinars essa é a primeira quinta-feira que vem é a segunda e aí teremos indicativos para as próximas e são seis semanas nesse modelo ou parecido com esse modelo sempre as quintas com atividades também e os estudantes que porventura não conseguiram assistir ou participar dessa webinar nesse momento ela foi gravada e vai ser disponibilizada para todos os outros estudantes eu gostaria só de fazer o seguinte comentário essas atividades elas vão acontecer ao longo das próximas semanas como o Everaldo já tinha comentado e esse link que eu coloquei ali que é o link do campus do site do campus vocês podem ver no canto superior esquerdo vai ter lá as atividades um menuzinho escrito assim em relação de atividades ofertadas então vocês clicam ali vai aparecer cada curso clicando no curso de vocês que vocês frequentam vocês vão ver quais são as atividades previstas e quais são as durações e tudo mais então assim a gente tem agora duas horas essa atividade que ela contabiliza como duas horas né então presenciais e mais duas horas de outras atividades que são essas avaliações que o professor Leandro está fazendo tem as outras atividades que são apresentação dos professores que é voltada para o pessoal de Mambi 20 que a duração é de aproximadamente uma hora e meia e mais uma hora e meia de atividades outras e para o pessoal de Mambi 17 fazendo recorte de meio ambiente que são duas horas também as terças-feiras tá então está sendo sempre as 10 horas da manhã temos duas perguntas do Lucas Larrone que está pedindo para a gente disponibilizar as apresentações e como que faremos isso provavelmente pelo AVA mesmo Lucas tá e aproveito para responder da Ana Laura se é possível se não for possível mandar pelo AVA como posso mandar é assim o nosso meio oficial de comunicação é o AVA tá então assim a gente obviamente nós docentes e vocês estudantes estão se familiarizando né então a ideia é que seja por lá vamos por que ocorra algum problema a gente faz uma comunicação e a gente faz alguma adaptação estabelece um link para enviada para enviar me desculpe mas por enquanto é o AVA não temos outra ferramenta tá então é o AVA é tudo por lá senão você vê que muita gente está tendo dificuldade a gente estabelece alguma comunicação e se realmente for um problema técnico nós divulgamos um novo formato tá e deve ser tudo por lá e também posso mandar apresentação no caso ali o Lucas me pediu posso mandar também no e-mail da turma da turma 19 sem problemas nenhum podemos fazer as duas coisas tá uma vai ser mais rápido que a outra acredito eu Hugo a tua pergunta sobre poder participar em qualquer tópico você quer dizer em qualquer uma das atividades né imagino então assim as atividades de terça-feira são voltadas para a MAMBI 17 são aulas voltadas para o desenvolvimento do TCC deles então assim poder participar pode mas ao mesmo tempo não sei até que ponto é válido nesse momento né essa atividade da quarta-feira que é voltada mais para o pessoal de MAMBI 20 é a apresentação dos das linhas de pesquisa dos professores pode participar sem problema né então a participação ela é livre mas contar como carga horária ela só vai contar para aquelas disciplinas que estão elencadas lá no site ou para os componentes curriculares que estão elencados lá no site do campus então por exemplo se você assistir as atividades de MAMBI 20 e nenhum dos tópicos lá ser o seu ou nenhum dos componentes ser um que você frequenta então você vai estar assistindo por interesse né o que é muito bom tá mas por exemplo para o pessoal de MAMBI 18 e MAMBI 19 é esse webinar que está relacionado aos aos componentes curriculares tá então é esse que você tem que se preocupar por exemplo em fazer as atividades avaliativas com as presenças e tudo mais não estou desestimulando vocês a participarem tá dos outros eu acho que é super importante só que todo esse trâmite com AVA avaliação preocupação com frequência daí vocês não precisam ter vão lá e olhem quais são os componentes isso é chave ok veja veja esse essa apresentação aqui ela está valendo para todos aqueles componentes curriculares então é assim a APNP ela é integrada uma APNP essa apresentação aqui ela é válida para vários componentes curriculares essa atividade que o Everaldo e o Leandro pediram ela vai ser avaliada por todos os professores que estão envolvidos ali naqueles componentes curriculares então vocês vão estar dedicando por exemplo no caso de vocês só deixa eu abrir aqui e confirmar só um minutinho essa atividade ela vai contabilizar vocês vão precisar dedicar 24 horas nessas atividades ou seja duas presenciais e mais duas de atividade por conta ao longo de seis semanas mas essas 24 horas dedicadas elas vão contabilizar para todos todos esses componentes curriculares vejam a gente mudou o foco agora não é mais componente curricular que vocês estão frequentando vocês estão preocupados é com a carga horária tá a pergunta se são somente nas lives a proposta é que vocês estejam presentes nas lives mas caso você não participe e você acesse lá pelo AVA o importante é a gente conseguir saber se você realmente acessou né e o AVA ele nos dá essa informação mas é importante vocês entregarem os trabalhos eles serão o nosso termômetro aí para ver se você participou ou não tá ficou claro que eu expliquei agora da relação APNP que é essa atividade ou webinar com os componentes curriculares eu sei que tem outros alunos de outros cursos aqui como por exemplo o INFO que são alunos que estão frequentando tópicos especiais por exemplo é daí vocês precisam ver certinho com cada curso como é que vai ficar mas a proposta é muito similar se vocês tiverem mais dúvidas eu peço que vocês vejam o vídeo que está disponível já lá no youtube do curso do campus sobre as explicações gerais das APNPs de MAMB tá então lá tem todas essas explicações que eu dei agora mas mais detalhadas ainda tá da minha parte é isso pessoal eu acho que se não não tendo mais perguntas acredito que podemos encerrar né isso aí acho que pelo menos no chat não apareceu mais nenhuma pergunta mas vamos ver se alguém teria alguma última dúvida seja sobre as atividades pedagógicas não presenciais as APNPs ou sobre a conversa ou sobre a atividade claro você pode também entrar em contato por e-mail né comigo professor Everaldo caso tenha alguma dúvida ou com os outros professores se quiserem confirmar algum conceito específico e a gente fica à disposição apareceu uma última dúvida né se o AVA é um aplicativo e aonde ele encontra pergunta do Eduardo é assim então como que você vai fazer esse cadastro lá tá aqui o link e tem um momento em que você tá se cadastrando ele vai perguntar uma chave de acesso então essa chave de acesso ela tá aí nesse documento deixa eu abrir aqui bem mas ali você vai encontrar a chave de acesso se eu não me engano é aluno PEGUAR IFPR uma coisa assim clicando aí já vai aparecer tá tem lá no meio qual é a chave de acesso deixa eu encontrar aqui e daí eu já devido com vocês aí só um minuto a chave é o PG aluno e FPR o Luiz compartilhou e o Hugo também o que acontece eu coloquei acho que outro link ali na sequência acho que o Alan colocou o link mais específico eu coloquei o link geral da orientação mas os dois links ali eu acho que devem ajudar isso então assim vocês tem que entrar lá fazer esse cadastro parece que o primeiro cadastro precisa ser feito por um computador e aí depois você consegue ter o acesso pelo celular daí depois Eduardo né que perguntou daí você tem acesso a todas essas informações pelo celular também tá muito bem então né pessoal então eu da minha parte agradeço né atenção de vocês né terem paciência de ficar até agora entendeu teve um momento mais alto teve um quórum bem bem interessante assim né teve um público bem grande e obrigado pela atenção espero ter atendido um pouco né expectativa pelo menos e estamos à disposição agradecer o professor Leandro também pela pela parceria das apresentações sempre sempre muito boa nossa parceria né sempre sempre ótima na verdade e é isso abraço se cuidem principalmente se cuidem né estamos fazendo tudo isso para tentar cuidar das nossas saúdes e cuidar da saúde das outras as pessoas também tá um abraço abraço pessoal obrigado valeu pela atenção e apoio de todos um abraço muito obrigado galera e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto